Música Menos 2.9 de elevação, alguns segundos Música November Alpha 1 ISS, November Alpha 1 ISS Aqui é o Papai Yankee 1 Bravo Julieta November Slash Papai Yankee 1 Alpha Extra Você pode me ouvir, Josh? November Alpha 1 ISS, November Alpha 1 ISS Aqui é o Papai Yankee 1 Bravo Julieta November Slash Papai Yankee 1 Alpha Extra Você pode me ouvir, Josh? November Alpha 1 ISS, November Alpha 1 ISS This is a Brazilian Naval School Papai Yankee 1 Alpha X-ray Do you hear me? Papai Yankee 1 Alpha Extra This is NA1S1 I've got you loud and clear Welcome aboard the International Space Station Well done, Josh Thank you very much for this opportunity For you and NASA, United States Agency Space And the AR ISS Brian, my name manager And Steve and John work in the ISS And thank you very much In the name of the Academy Call It's Papai Yankee 1 Bravo Julieta November Can you put in your log, please? Papai Yankee 1 Bravo Julieta November I'm talking, I'm a director of a library Rio de Janeiro The call is Papai Yankee 1 Alpha Alpha as well It's HQ, okay, Josh? So anyway, do you want to tell us Or we can start the question? Microphone back to you Just November Alpha 1 ISS From PY1AX Go ahead, over Wonderful to talk to the Brazilian Navy And I had an opportunity to fly With the Brazilian test pilot school years ago And I missed my time down in Brazil And in Rio de Janeiro So again, welcome to the International Space Station And I am ready for questions Over In the name of midshipman, Luis Chavis What are the projections on having life on the moon? Is it going to happen on the near future? Or is it something that's far from happening? Over Well, in the near future We are focused on low Earth orbit Where we're flying the International Space Station As well as deep space We've got Orion headed out there now But it is unmanned And sure enough, in the next decade We will no longer have a NASA presence Most likely in low Earth orbit But we will be focused on deep space And that's when commercial enterprises Will take over in low Earth orbit And we will focus on deep space Which it does include the moon And yes, I think likely We will have people living on a lunar surface Over In the name of midshipman Vinicius Torres If there are any What are the effects of the theory of relativity On you On the space station? Over Well, we are moving at 17,500 miles an hour Which seems really fast But in the heat of light It is not that fast So, in fact, when we get back After our five-month mission We will be about 6,000th of a second younger Than our counterparts there on Earth So the effect is not great But we do appreciate the theory of general relativity Which explains gravity And how we're staying in orbit right now Over In the name of midshipman Adilaj Magina There have been studies that Since the first astronaut in 1961 Although it is the present day They have experienced some type of effect Called the overview effect Have you ever said it feels something similar? How it feels to see everything that you know In front of your eyes Without borders Without wars Without religion Just a celestial space In the middle of darkness and emptiness Over I have absolutely felt that effect I didn't know the term overview effect But I absolutely feel that When I'm hanging in the bottom of the space station In a room called the cupola Surrounded by seven gorgeous windows And we've got a view of our absolutely magnificent planet And yes, without a doubt It puts everything in perspective And we've realized very quickly That some of the things that people don't agree on Back at home Are really quite trivial We could all get along just fine And treat this planet the way it needs to be treated And we can really keep things in perspective Without causing our own problems Over Go ahead Fast In the name of Midshipman Renamaya I'd like to know In which ways can microgravity environments affect the human body And how do space agents deal with health complications That might arise when an astronaut returns to the earth After a long period in orbit Over Well, we work really hard to stay as healthy as we can up here We actually work out and exercise About two to two and a half hours a day And the reason is We're not stressing our bones And our muscles that much During the other 22 or 21 and a half hours of the day So that's how we stay healthy up here In addition to a healthy diet But when we do get back We've got an army of people Who are monitoring our rehabilitation And they've got a very strict protocol To get us back on our feet Quite literally Over I will tell you Time goes really, really fast up here Every single activity Whether it's eating Or using the restroom Or doing an experiment Or working on the space station system It takes so much longer Than you anticipated And simply because Things end up going places Where you didn't expect them to go So I don't think I can blame This one on special relativity Like we were just talking about But time does move very fast up here Over In the name of Métipi Ramírez What are the short-term and the long-term objectives of the station Over Well, the short-term objectives we're working on right now We are doing science and research on behalf of our investigators on the ground Every day And we're working hard to maintain an aging space station And to keep it in tip-top shape And even making improvements whenever we can But that feeds right into our long-term goal Which is to get really, really good at long duration space flight This is where we perfect our systems that we use for deep space exploration Over In the name of Métipi Ramírez, Kevin Sauer How do you deal with the side effects of the microgravity environment for a considerable amount of life? Over First of all, we have to get used to a new mapping in your brain of where up and down and left and right are And you end up just getting comfortable with it after a couple weeks But then, physically, we end up working really hard on both cardiovascular and muscular skeletal exercises To make sure we stay healthy and we counteract those microgravity effects Over In the name of Métipi Ramírez, Leandro Ferreira The importance of the International Space Station is immeasurable How do you see it shutting down? And what are the consequences overall? And I agree that the International Space Station has an incredible importance to Not only the researchers here and the researchers on the ground But also for the entire world And what's going to happen here in the future is We're going to turn that over to commercial enterprises And they will be pioneering research here in Lower's orbit On their own space station most likely And we will focus on deep space Over In the name of Métipi Ramírez, how is it prepared for a long time of work on surviving in the station? Over Many, many years of training and studying go into getting us ready as individuals But we have thousands, if not tens of thousands of people who make this happen By working very hard on their particular areas of expertise Everybody has an incredibly important role in making this whole thing happen And it's really just amazing to me that as one giant team we can make this happen Over In the name of Métipi Ramírez, Antonio Carlos, how does the ISS can work to reduce the trash latch in space? Over Well, the bad news is we create a lot of trash here in space But the good news is it never goes anywhere When we create trash, whether it be from food or just being human We end up putting it in a cargo vehicle that we de-orbit At the end of Métipi Ramírez, we're going to get rid of all the trash latches Over In the name of Métipi Ramírez, I would like to know How are you using AI software in the International Space Station And for which purpose? Over 3.4 Now I'm not involved in too many artificial intelligence experiments But we do have some robots that float around And are using some AI software My children, Ítalo What are the benefits of the ISS for humanity? Over I come from a science background And when I did physics, I often got this question And the really cool thing about doing some fundamental science is You don't know what you're going to discover Oh, come on Come on Come on Alright guys Everybody Everyone Welcome Everyone You are the champions We got better We got a great job We got some great job We got a great job We got a great job We didn't know No one, like No one, like The one, a half-kilometer Parece até eu com a minha tênis de bom vídeo. Não, não tem eu. Foi sensacional. Muito obrigado, Josh, por essa oportunidade. E todo o grupo do AR ISS. Muito obrigado por esse contato e oportunidade para nós no Brasil. Temos essa grande oportunidade de falar com astronautas, para os aspirantes. Eles estão no cérebro. Então, isso será sempre em suas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Tepapa Yellow 1, America XC. Work from Tapa Yankee 1, Bravo Juliette November. Vamos procurar por esse QSL card. Tchau, tchau. Eu espero que isso contribua na vida de vocês. Parabéns, porque um comunicado desse com astronauta, você está vendo que você pode ser um astronauta também no futuro. É só você querer. Você pode ser tudo o que você quer. E é uma outra coisa muito interessante para quem faz eletrônica, rastreamento. nós rastreamento. Nós rastreamento, como dizer, em órgão da terra. A gente já estava rastreando um navio, ou rastreamento uma aeronave que a gente quisesse abater. essa tecnologia aqui foi tudo feita com material de cicada, isso aqui foi tudo feito na mão mesmo, com radioamadores, eu, amigos, antenas com polarização circular. Ou seja, nós temos essa tecnologia. Entendeu? Para fazer isso do zero, como foi feito isso aqui. Isso tudo foi feito do zero. O controle do rotor, as próprias antenas com essa polarização, para você não ficar precisando de girar. Você viu quando ela passou no corcovado, ela deu uma caída. Ou seja, isso tudo foi tecnologia. Então, eu acho que vocês podem utilizar isso para o trabalho final de vocês, ou para se aprofundar mais em quem queira isso ou não, o que isso vai depender de cada um. Mas essa é a mensagem que eu queria deixar com esse contato para vocês. Foi mais ou menos para trazer isso para vocês, e a gente vai ter um papo com um astronauta de óbito. Depois, pelo menos, o interesse deles, vocês querem mandar alguma cartinha para ele, alguma coisa, agradecendo, aí eu faço para vocês. Mano, seria bacana uma foto de vocês com o motor, e a gente só feita. Uma formação de meia lua. Então, daqui a fone no meio, os cadetes ali mais próximos... O IESP está lá na estação do TX, lá em Corativo, em Minas Gerais. Ele é mais boa, a SES, ele ficou impressionado. Com a quantidade, com a qualidade de sinal. Então, estou bravo sobre o grupo da cidade. Qual das questões nós conseguimos? Dois. Dois. Faltou um pouco. Foi a primeira página toda? Foi a primeira página toda. Aí... Só faltou... Eu não vi as perguntas todas. Faltou uma, perguntando como é que faz para visitar a situação espacial. Ah, é, é, é. Mas vocês estão se formando para isso. Eles estão se formando para isso. Ou podem ser astronautas. Faltou convidá-los. Porque as escolas voltam com o sangue. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é... Vai botar uma pena aqui. Tem que desconectar lá. Não, não. Tira uma cinquinha. Você que quebrou. Deixa os presidentes aqui do seu lado. Ah, passa o cara, é melhor Eles que moram aqui Vem com você também Vem também, vem Tira uma 100, tira uma 100 Ela tira pra gente Senhorita, não tomou? Ela vai tirar a bola É porque eu não queria 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 Vem, Marinha do Brasil Irá nos ovo Aguarda que eu tenho uma pergunta Você não pode tirar a bola Ninguém vai acreditar Vai, eu vou Espera aí, calma Tem sentagem Vem pra cá, Rôs Vem pra cá Desconecta aqui Vem pra cá Espera a minha esposa Espera a minha esposa É o César lá de Portugal Mandando bravo Para todo mundo Ah, valeu, César Aqui, meu telefone Tira com o meu Eu vou atirar no grupo Lá, se a gente vai lá Ah, aqui está bom Pode tirar Pode estigar Pode estigar Pode estigar Pode estigar Pode estigar Não, está vai aparecer Todo mundo Fica aí Bruta todo mundo Abra de facinha Beleza Tira a máscara Tira a máscara Tira a máscara Agora que eu não disse Agora que eu tira Tira a uma dela Eu queria a antena Não dá pra pegar a antena Augusto, dá pra trazer essa antena Não, não, não Não, não, não Tem que desconectar aqui, ó Não, não, não Tem que desconectar tudo lá É, lá na tarde Gostou? Gostou?